Hoje no programa Reencontro, vocês vão ter a oportunidade de ver e ouvir uma mensagem ilustrada, que eu vou estar realizando nesse momento aqui através desse desenho em poucos minutos e depois que nós tivermos concluído, nós vamos explicar o significado do desenho bíblico e que vai falar muito ao seu coração. Então vamos lá, acompanhe. Tchau, tchau. Então, meus amigos, é com muita alegria que hoje no programa Reencontro a mensagem de Deus ao seu coração é trazida através da ilustração de um desenho, um desenho que com certeza enquanto eu estava fazendo o quadro, você estava pensando, o que será que ele está fazendo? E cada traço, cada linha que aqui eu faço é a ministração de Deus ao seu coração. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você, meu querido telespectador, é o que esse desenho está falando com você? Eu poderia terminar o programa e dizer, olha, esta é a mensagem de Deus para você. o que será que significa esse quadro? Por que foi feito dessa maneira com esses elementos? O que significa esse olho? Que tipo de sentimentos? O que essa pessoa que tem esse olhar está passando? Esse olhar será o olhar de Jesus pela sua vida? Ou pela essa humanidade que está cada vez mais enfrentando problemas graves? O ser humano não consegue encontrar paz no seu coração? E Jesus está olhando e está triste para com o mundo que ele criou, para com os homens? E por que ele está de costas? Esse homem que está indo naquela direção da luz? Então eu quero aqui rapidamente falar para você que esse desenho, ele é baseado no livro do Evangelho de Cristo, o livro de Mateus, de Marcos, capítulo 10. Lá nós ouvimos falar da história de um homem que teve um encontro com Jesus. Jesus estava passando por aquela cidade, Jericó, e a Bíblia diz que ele estava cercado em uma grande multidão, muita gente, e era difícil falar com Jesus, era um homem importante. E de repente um homem chamado Bartimeu, ele começou ali a querer saber quem era aquele homem que estava passando e começou a gritar alto, para chamar a atenção de Jesus. Lembro, senhores, que os cegos naquela época, eles eram considerados inválidos, marginais. Pessoa que nascesse cego naqueles tempos era considerado uma maldição. Então o cego era muito desprezado, mendigo, vivia perdido. E aí então ele clamou Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no meio daquela multidão, Jesus parou. Muito interessante, a Bíblia nos diz que Jesus parou para atender uma alma necessitada. Meu amigo, como está a tua vida? Será que você precisa aclamar por esse Deus? Saiba que Jesus vai parar o que ele estiver fazendo para te atender. Ele vai ouvir a sua oração. Então clame o nome de Jesus, porque ele parou para aquele cego. E aqueles homens, você fala assim, cala a boca, não incomode o mestre. E aquele homem gritou mais alto, porque ele precisava. Então ele clamou o nome de Jesus e Jesus parou tudo e falou, manda chamar ele. E a mensagem de Jesus foi essa, levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Aquele homem se levantou e essa mensagem é para você. Ele se levantou e foi até Jesus. E Jesus fez o que ele mais precisava, que foi curar a sua cegueira. Então é que nesse dia você possa também clamar o nome de Jesus. Que você possa ir até ele e fale para ele qual é a tua maior necessidade. E ele vai ouvir a tua oração. Que Deus te abençoe. E ele vai ouvir a tua oração. E ele vai ouvir a tua oração.